Ué, ué, não dá, eu acho que deu, deu, não dá, não dá, puro, puro, beleza, rongão, porra, tocatiro com nós, proibido, hein, proibido, velho, ele teve o feeling de que era muito esfundo, né, ganhou aquela, ganhou o banheiro ali, velho, conseguiu matar o C4, que good, proibido, Mas estamos comemorando o erro deles, claro, porra, se ele fosse nosso erro a gente estaria chorando, é, agora pronto, é brincadeira, você só quer ganhar de top 1 do, então você vai ganhar top 1 do mundo, o cara não pode errar também não, tem que jogar perfeito, porra, vai lá pra inteligência artificial, então, não sei o que você quer, mas, Boa, bê, boa, velho